Olá, olá Casa do Sabão! Marcando presença no seu dia a dia. Vem cá, vem comigo! Você trabalha no segmento de saboaria artesanal, formulação de cosmética artesanal, produto de limpeza artesanal e está com dificuldade para encontrar suas matérias-primas? É porque você ainda não conheceu a nossa loja Casa do Sabão. E isso mesmo, a nossa loja Casa do Sabão na Shopping. Estamos com um preço sensacional para você encontrar a sua matéria-prima para toda a sua saboaria, todo o segmento da sua saboaria. Você precisa de essência, de excelente qualidade? Temos várias essências. Essência da Oma, essência da Confut, essência de bambu, essência da floral, essência de talco, essência de caiaque. São várias essências, essência de coco. Tudo você encontra na nossa loja, na Shopping, é isso mesmo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Se você está assistindo o vídeo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima. Você precisa de amida 90 para colocar no seu sabonete líquido, de excelente qualidade. Olha só, amida 90. Você precisa de conservante, conservante triadine. Nós temos aqui o conservante nipagin. Nós temos o conservante cloreto de benzalcônico, 50%. Nós temos óleo de silicone para cosmético, para colocar aí no seu condicionador, para colocar aí no seu creme capilar. Temos restaurador de fios, óleo de silicone. Nós temos também, nós temos o brancol pigmento. Nós temos lauril 27%, lauril 70% pasta. Temos os espessantes, espessante viscopon, espessante anfanto de betaina, álcool de cereais. Tudo nós temos na nossa loja, então não perde mais tempo. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link da nossa loja está aqui embaixo. Está assistindo o vídeo no Instagram, o link da nossa loja está lá em cima na Bill. Mas aproveita as ofertas, as promoções que temos em toda a nossa matéria-prima, tá? Você encontra na nossa loja Casa do Sabão. Ah não, não sei trabalhar ainda, estou precisando aprender a trabalhar. É conosco também, nosso curso, que está com promoção fantástica, para você realmente ganhar dinheiro através da saboaria artesanal. Está assistindo no YouTube? Está aqui embaixo o link para você adquirir o nosso curso com desconto fantástico, fantástico esta semana. Está assistindo o Instagram, está lá em cima na Bill. Veja seguir resultados de pessoas que trabalham já com nossos produtos, aprendeu através do nosso curso e está ganhando dinheiro. Veja seguir resultados de alunos. Olá, mais uma vez eu estou aqui. Sou a professora Zuleide, sou aluna do professor Jaime, da Casa do Sabão. No início da pandemia eu precisava mudar um pouco de ramo e transformar toda aquela dificuldade em oportunidade. Foi quando eu procurei na internet, eu conheci o curso do professor Jaime, da Casa do Sabão. Eu entrei e fui estudando e a cada semana me lançava um produto novo. Hoje eu tenho três anos que estou nesse ramo dessa saboaria. E posso dizer francamente que foi a melhor, a melhor decisão que eu tomei nas últimas décadas da minha vida. Tem mudado muito, muito significativamente a minha vida. Eu estava bem endividada, afundada mesmo. E eu tenho feito perfumes, olhos corporais, shampoo, produtos de limpeza. E vendido bastante. Tenho muitos clientes, tenho muita aceitação, muitos elogios. E eu tenho vendido hoje na faixa de 8 mil, 9 mil. Às vezes eu tenho 16 mil anotado no caderno. E olha que eu sou funcionária pública. Eu trabalho e vendo nas horas de folga. Mas tenho tirado mais do que no meu serviço público. Uma coisa que eu tenho para dizer para vocês é que depois que eu comprei o curso do professor Jaime, eu já comprei vários outros cursos. Vários, vários cursos na internet. E nenhum curso dele, nenhum curso desses que eu comprei, chega aos pés do curso da Casa do Sabão. Porque ele faz vídeo de todos os produtos, explica, está sempre à disposição. Eu já comprei cursos 10 vezes mais caros do que o curso do professor Jaime, que não chega aos pés dos esclarecimentos e das aulas de vídeo que tem o professor, no curso do professor Jaime. Então, invistam, façam esse investimento na vida de vocês. É muito bom, é uma transformação. E você vai passar a ganhar bem melhor do que você ganha hoje. Em qualquer ramo que você esteja. Vale muito a pena. Siga e qualquer coisa estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigada, professor Jaime, pela oportunidade.